Olá, meu povo! Quanto tempo que a gente não se via! Pois é, estou aqui de novo para trazer mais uma novidade para vocês. Desta vez nós vamos falar sobre a evolução das coisas. Que tudo evolui ou se extingue não é novidade para ninguém. Ou as coisas progridem com o tempo, evoluem, se transformam, ou elas acabam se extinguindo, se acabando com o tempo. Na área de tecnologia, na área de informática, nós estamos super acostumados com isso, não é? Afinal, vejamos os computadores que existiam há 10, 15 ou 20 anos atrás e vejamos agora os computadores atuais. Os celulares, a mesma coisa, e assim por diante. Aliás, há 20 anos atrás podemos dizer que nem existiam celulares. Raramente alguém tinha um celular. Só que não é só na área da tecnologia que as coisas evoluem. As coisas evoluem no modo de viver das pessoas, nas construções, nos projetos, nos objetos, e assim por diante. E é muito curioso para a gente ficar lembrando como eram as coisas e como estão hoje. Algumas coisas nos dão saudades, outras a gente dá graças a Deus que acabaram. Mas não importa se eram boas ou ruins, o importante é que a gente pode lembrar dessas coisas e ter algumas curiosidades. Se você é adolescente, se você é jovem, se você tem menos de 20 anos, com certeza o que eu vou falar você nunca viu. Agora, se você já tem seus 30, 40, 50, ou já passou dos 20 anos, com certeza você vai lembrar de muitas coisas. É uma nova série que eu estou trazendo para o canal, chamado A Evolução das Coisas. E neste primeiro vídeo desta nova série, nós vamos falar sobre a evolução dos supermercados. Não venho aqui trazer dados técnicos, pode ser que eu fale alguma besteirinha, mas eu quero falar sobre esta evolução do meu ponto de vista, sobre aquilo que eu me lembro. Como eram os supermercados nos anos 80 e meados dos anos 90, versus os supermercados hoje, ano de 2017, século XX e XXI. Muito bem, primeiro aspecto, primeira grande mudança. Hoje, apesar de nós popularmente chamarmos de supermercado, muitos se autodenominam como hipermercados ou supercenters. Não são mais aqueles tradicionais supermercados. E eu tenho certeza que você já comprou uma câmera fotográfica, ou um celular, uma peça de roupa, uma TV, enfim, você já comprou algum produto eletrônico, um eletrodoméstico, ou pelo menos uma cueca ou uma calcinha num supermercado. Isso eu tenho certeza que você já fez. Pois bem, mas você sabia que entre os anos 80 e 90, o supermercado se restringia a vender somente alimentos e bebidas? Nos supermercados você encontrava o seu feijão e arroz, nada além disso. Não existiam eletrodomésticos, não existiam produtos tecnológicos, não existiam roupas, não existia aquela variedade de produtos das lojas de departamento. Isso mesmo, havia uma diferença. As lojas de departamentos, a famosa Americanas, uma das percursoras aqui no Brasil, sem contar outras que já fecharam, é que ofereciam esse tipo de variedade de produtos que hoje você encontra em qualquer supermercado. Normalmente os supermercados estão divididos em dois setores, um onde fica os alimentos e outro onde fica aqueles produtos tecnológicos eletrodomésticos, concorrendo com casas-baías e outras lojas de imóveis eletrodomésticos. Isso é uma novidade dos anos atuais. Antigamente era só o feijãozinho com arroz, o macarrão, a lata de óleo, isso mesmo. O óleo não vinha em frasco, o óleo era numa lata de 900 ml. E carne? Quando você vai comprar no supermercado, há uma opção bem prática. Você chega no refrigerador e encontra as bandejinhas com a almofadinha absorvente por baixo e a carne toda emplasticada dentro daquelas bandejinhas. Mas você sabia que antigamente a carne era somente no açougue? Existia o açougueiro no supermercado, um cara inteiro de branco com a toca branca e você escolhia a carne no balcão e ele te servia. Hoje ainda existe isso, mas só quando você quer comprar em quantidades. Para você comprar meio quilo, um quilo de carne, normalmente você encontra as bandejinhas prontas para você pegar e colocar no carrinho. Outra novidade dos supermercados atuais são as frutas e verduras também já embaladas. Antigamente, nenhum tipo de verdura, nenhum tipo de fruta era embalada. Você deveria escolher o produto que você queria, colocar no saco que às vezes era de redinha amarela e pesar na balança que ficava no próprio setor de frutas e verduras. Nada era pesado no caixa do supermercado. Ah, e por falar em caixa de supermercado, você sabia que hoje os atendentes são muito mais favorecidos pela tecnologia do que os atendentes que trabalhavam no caixa do mercado há 20 ou 30 anos atrás? A questão de 20 anos atrás, os supermercados não tinham leitor de código de barras. Aliás, poucos imaginavam, poucos conheciam essa tecnologia. Tudo era digitado na máquina registradora pela caixa do supermercado. Quando você chegava com a mercadoria no caixa do supermercado, a atendente do caixa digitava manualmente o preço da mercadoria na caixa registradora. Ao final das suas compras, saía um ticket, como hoje temos o cupom fiscal, que agora é nota fiscal ao consumidor, porém tudo digitado pela atendente. Se ao invés de R$10,00 ela digitasse um zero a mais, com certeza sairia R$100,00 a sua compra. E se você não notasse, você iria pagar o valor errado. Se ao invés de R$10,00 ela digitasse R$1,00, o mercado perderia R$9,00 e assim por diante. Agora, a grande questão, onde será que ela via o preço das mercadorias? Antigamente, todo produto que estava nas prateleiras ou nas gôndolas do supermercado tinha uma pequena etiqueta com o preço da mercadoria. Não existia aquele preço amarelinho colocado embaixo da gôndola. Todos os produtos eram manualmente etiquetados através de uma maquininha de remarcação de preços. Aliás, muito utilizada na época das grandes inflações que sofreu o Brasil. E o único problema que havia com a atendente no caixa é quando o consumidor não se atentava para a ausência da etiquetinha no produto e trazia até o caixa. Ela precisava pedir para o empacotador ir até a gôndola e pegar um produto que tivesse a etiquetinha marcada para que ela pudesse registrar o valor na caixa registradora. Ah não, o empacotador. Isso mesmo. Todo supermercado tinha um empacotador junto com a pessoa do caixa e ele era o responsável por embalar os alimentos que você comprava. Inclusive, se você morasse perto do supermercado, ele ia com o próprio carrinho do supermercado levar as suas compras até a sua casa. Muitos supermercados já não fornecem mais a famosa sacolinha. Outros cobram 5 centavos, 10 centavos, 20 centavos para fornecer a sacolinha. E muitos supermercados não tem mais a figura do empacotador. Você mesmo embala suas compras ou a caixa do supermercado embala ao final. E o pagamento? Cartão de crédito? Naquela época não existia. Então tudo era no cash. Dinheiro vivo ou cheque. As pessoas arrancavam o talão de cheque de suas bolsas e assinavam o valor da compra naquele instante no caixa. Nada de passar débito ou crédito. Além disso, haviam os ciclistas, bicicletas adaptadas onde era possível colocar uma daquelas caixas de supermercado na parte frontal da bicicleta e alguns dos meninos que trabalhavam no supermercado iam fazer as entregas na casa do cliente com a bike. Estas são algumas coisas que se extinguiram com o tempo porém depende muito de onde você mora. E eu estou falando de uma cidade próxima a uma capital próxima a capital do Paraná. A evolução dos supermercados e a evolução de uma forma geral varia de região para região. Normalmente as coisas começam a se modernizar nos estates e vêm para o Brasil. Neste caso, se você mora em uma grande capital pode ser que há muito tempo atrás já tenha evoluído e você nem tenha chegado a conhecer esta espécie de supermercado que eu citei dos anos atrás. Em compensação, se você mora em uma cidadezinha mais interiorana pode ser que você ainda conheça um supermercado que não evoluiu tanto e que ainda tenha estes costumes antigos. Mas que vale a pena lembrar destas evoluções, destas mudanças no comércio e em muitos outros âmbitos da sociedade, isto vale a pena. Por isso eu trouxe este vídeo para vocês. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Deixe seu like aqui embaixo porque daqui a pouco eu volto com mais evoluções do comércio e mais novidades no canal para você. É isso aí, um abraço e até a próxima! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti